O time vai jogar, portanto, com suas equipes Sub-17, Sub-15, também o Sub-20 e além do time profissional Sub-23. É a Francana com seus compromissos nesta semana. Daí na tela do JR23, no sábado, portanto, é 6 de maio mesmo, sábado, né? Isso mesmo, correto. Sábado, 6 de maio, a gente tem às 9 da manhã o Sub-15 e o Sub-17, jogando em Ribeirão Preto, no centro de treinamento do time I9, contra a equipe do I9, tá bom? Na academia deles lá, são os dois jogos. Às 9 da manhã joga o time Sub-15 e às 11 da manhã joga o Sub-17. Aqui em Franca, à tarde, no estádio José Lancha Filho, tem às 3 da tarde o time da Francana recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto, o comercial, o Sub-20, isso, às 3 horas da tarde. E depois, no domingo, 11 horas da manhã, também no estádio José Lancha Filho, a Francana vai a campo com seu time profissional, Sub-23, contra a equipe da Inter, de Bebedouro, buscando mais uma vitória para manter aí a liderança do grupo e, claro, fazer aí, né, abrir vantagens aí contra o Cate em relação aos compromissos que tem, portanto, aí na Bezinha.